Olá, queridos, graças e paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, bendito seja o nome do Senhor, a Bíblia vai dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos e elas se renovam a cada dia, a cada manhã, glórias a Deus. Eu quero deixar uma palavra profética da parte de Deus para você que está entrando aí, glória a Jesus, Deus ele ministrou algo para mim e eu quero passar para você que está entrando aí, glória a Jesus, olha para cá, Deus não esqueceu de você, o Senhor está falando contigo, o Senhor não esqueceu da tua história, porque tem gente aqui que pergunta, meu Deus, o Senhor me esqueceu? o Senhor não olha para mim, calamassúria, o Senhor está dizendo assim para você, ó, conte as horas do relógio, ei, você que entrou aí, aleluia, eu quero ser boca de Deus, Deus está dizendo assim, conte as horas do relógio, conte os minutos e o segundo, porque Deus está dizendo, eu sou o Senhor, que quando eu quero fazer, eu faço no estralo de dedo, de calamassúria, o Senhor manda dizer para alguém aqui, entrei aqui para dizer para alguém que ainda não acabou, preste atenção, de calamassúria, você que está entrando aí, o Senhor está dizendo, aguarda, porque ainda eu alego o coração, e o Senhor está falando aqui para a vida que está entrando aqui nessa live, o Senhor está dizendo tão somente, porque o Senhor está dizendo que durante 24 horas, de hoje para amanhã, você vai ver uma grande resposta, da parte do Senhor, tu crê nessa palavra profética, então digita, eu creio, eu recebo, Deus está falando comigo, dê legalidade para que esta palavra se cumpra sobre a tua vida, o Senhor está dizendo assim, eu não esqueci de você, tu verás com os seus olhos, sabe o que o Espírito Santo mandou dizer, e entrar aqui gravar para este povo, o Senhor disse assim para mim, manda eles contar nos dedos, manda eles contar no dedo de calamassúria, sabe porquê? O Senhor está dizendo assim, eu vou cumprir promessa, alguém que acha que a história acabou, é o fim, mas o Senhor está dizendo quem dar a última palavra nesse lugar aí, ó, é Deus, não é homem, entende, assopria, o Senhor está dizendo assim, estou eu fazendo coisa grande, que tu nunca passou pela tua cabeça, o Senhor está preparando algo para tu, que vai alegrar o teu coração, tu está entendendo o que Deus está falando? Olha para cá, queridos, eu amo pregar essa mensagem, eu vou pregar, eu vou falar essa mensagem, porque se Deus está mandando, eu sei que tem alguém aí do outro lado, que está entrando nessa live, está precisando ouvir, o Senhor está dizendo assim, como ele fez com Mephiposete, Mephiposete estava esquecido, e anos passou de calamassúria, olha para cá, e o Senhor está dizendo que o Senhor deu uma ordem para que restaurasse tudo que era de Mephiposete, olha para cá, a Bíblia diz que Mardoqueu, ele fez um benefício, mas só que ele não foi recompensado, quanta gente aqui o Espírito Santo está falando, você fez algo, você ajudou, você abençoou, olha o que Deus está falando para você que está recompensa, tem gente aqui que só plantou, 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 mas Deus está falando para você que aleluia, você não vai mais plantar, Deus está dizendo que é tempo de você colher, Deus está dizendo uma colheta está chegando, de calamassúria, olha para cá você que está entrando aí, o Senhor está dizendo assim, ei, quem sabe você fez algo, e tu não viu o resultado, mas só que o Espírito Santo Deus manda dizer para alguém que está entrando aí, olha para cá que o Senhor está conversando com você, tem semente no celeiro guardado, o Senhor está dizendo assim, eu lembro, eu ouvi, de calamassúria, aquela oração que muitas das vezes você fez, e nem você lembra, mas Deus está dizendo, eu tenho um memorial no céu, eu tenho, xarabassúria, o memorial de calamassúria, que está guardado, tudo que você fez, Deus manda dizer para alguém que está entrando aqui, conte as horas do relógio, porque Deus vai entrar com uma restauração, dei que assopria, esse espírito de incredulidade vai sair da tua vida agora, essa tristeza, olha, meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus, o Senhor está dizendo, eu vou passar, calamassúria, você que está aí, o Senhor está dizendo, tem gente sendo arrepiada aí, tem gente que está arrepiando, o Senhor está dizendo, vou eu passar, dentro da tua casa, aonde você está, aí, preste atenção, o Senhor está dizendo, vou eu mandar o meu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o meu anjo vai passar, de calamassúria, ricandarai, Deus me mostra, gente que está em viagem, e mesmo você estando em viagem, você está assistindo essa live, e o Senhor está dizendo, eu vou, aonde você está, e vou deixar minha presença, nesse de calamassúria, alguém saberá, que eu sou o Senhor dos Exércitos, você que está entrando aí, olha aí, compartilha esta live com alguém, manda para alguém agora, corre, compartilha no Facebook, no Youtube, no Mensês, nas suas mídias sociais, mande para alguém, não deixe esta live para você, fazer, corre aí, compartilha, sai do bate-papo, corre, deixa seu joinha aí agora, amém? Se inscreva aqui embaixo, apresenta para os seus parentes esta live, compartilha agora, tem gente que precisa, olha só o que Deus está falando, antes desse ano acabar, já estamos prestes de um ano acabar, mas tem alguém ainda que precisa ouvir essa live, então é necessário que tu compartilhe, antes, terra, de calamassúria, que ao fim desse ano, alguém precisa ouvir a voz do Senhor, então corra rápido, compartilhe, porque Deus quer falar com alguém, olha para cá, o Senhor está falando para alguém, eu sou, Xanagia Supria, o vento da providência, e Deus está dizendo para alguém aí, ó, aguarde, que eu vou passar neste lar, vou eu passar nesta casa, vou eu passar neste lugar, de calamassúria, vou eu mandar o meu Espírito, porque é necessário, que a minha presença entre neste lugar, o Senhor está me dizendo aqui para mim, olha o que o Espírito Santo, Deus está me falando, tem vida que está entrando nessa live aqui, e o Senhor manda dizer para você, tu não quer ouvir a voz de Deus, olha que revelação linda Deus está me dando, Deus não mandou você neste lugar aí, em vão não, viu, tu está neste lugar, porque foi Deus que te colocou, e através da sua vida, olha para cá, depois não diga que papai está falando com você, através da sua vida, Deus vai fazer um rebuliço, Deus vai fazer algo muito grande e glorioso neste de calamassúria, o Senhor está dizendo para alguém, então somente a quieta, o Senhor está cortando o laço aqui agora, Deus está quebrando o laço do passarinheiro, o Senhor está dizendo assim, eu sou livramento da terra, Deus está mandando dizer para alguém aqui, estou eu dando livramento de acidente da família, decala, em famílias que estão aqui, Satanás estava tramando, um acidente com uma família de alguém que está me assistindo aqui, glórias a Deus, e para tu saber que é Deus que está falando com você, tu está sentindo arrepio, tu está arrepiando aí agora, o Espírito Santo vai tocar em você, e o Senhor está dizendo, eu sou livramento dentro deste lar, eu sou livramento, salmo 124, bendito seja o nome do Senhor, que não nos deu por preso os seus dentes, mas o laço se quebrou e você escapa esta tarde, glória a Deus, você que creia, eu digito aí, o laço está sendo quebrado da minha casa, o laço se quebrou na minha vida, o laço se quebrou na minha família, Deus está dizendo, estou eu, desmaché de calassúria, olha que coisa linda irmãos, Deus está trabalhando tão lindo nesta tarde, você que vai ver depois de madrugada de manhã, vai compartilhando, deixe seu joinha, papai manda dizer para alguém aqui, o Senhor está falando para alguém, que Ele está desmanchando, algo maligno que fizeram para a tua vida, porque alguém disse assim, não foi feliz ano de 2019, olha o que Deus está me dando aqui, também não vai ser feliz em 2020, e Jesus está dizendo, eu quebro o arco, eu corto a lança, queimo os carros no fogo, e Deus te aquiete de cala massúria, ai meu Deus, Deus está me dando algo forte, meu Deus, o Senhor está dizendo para alguém aqui, tem uma vida que está me assistindo nessa live, tu estás aí ó, guarda o que Deus está falando, tem alguém que disse assim para Deus, Senhor, eu não aguento mais, tem de assobria, ande, recanarasté, ai falou assim ó, Senhor eu não aguento mais essa luta, até quando vai ficar desse jeito, Deus manda dizer assim para alguém, nunca mais, essa pessoa, vai pegar o teu nome, para fazer maldade, o Senhor está dizendo, vou eu descer a sepultura, de cala massúria, porque tem alguém que está tocando nos mistérios de Deus, tem alguém tocando na onde não é para tocar, tem alguém que está mexendo contigo, de cala massúria, e o Senhor manda dizer assim ó, a minha mão vai descer, de cala massúria, te aquieta, vou eu trabalhar e fazer justiça, o Senhor está dizendo assim, eu mato, eu saro, eu torno a viver, você está entendendo, eu abato, eu exalto, eu levanto aquele que é, que ninguém, o homem é sociedade e não dá nada, sabe o que o Espírito Santo está dizendo, falando aqui? Eu faço a ferida e eu mesmo saro, de cala massúria, não brinca com os mistérios divinos de Deus, e alguém aqui está se cansando, meu Deus, come-me com o teu sangue, eu vou falar o que Deus está mandando, tem pessoa aqui que está me assistindo, que você está recebendo tanto investimento, estão trabalhando tanto em cima do teu nome, fazendo obras contrárias, não preciso falar especificamente, mas o Senhor está dizendo assim, se não parar, eu, Senhor dos Exércitos, eu vou parar, cala massúria, Deus está dizendo, eu vou tratar com línguas, alguém precisa ouvir isso que está do outro lado aí, só Deus sabe como está a tua alma, vou eu tratar com línguas felina, deit, oubia, subriante, cala massúria, vou eu tratar com gente terrível na terra, o Senhor está dizendo assim, ei, aleluia, está chegando sossego para a tua vida, está chegando sossego, conta os dedos, sabe quando Deus fala, olha para cá você que entrou aí, pedindo a resposta de Deus, vocês sabem quando Deus fala assim, conte nos dedos, Ele está dizendo assim, quando Deus diz, conta nos dedos, glória, cante, Ele está falando assim, eu estou muito breve, para cumprir, algo na tua vida, olha irmão, estou todo arrepiado, o Senhor, quando Ele fala, conte as horas, de cala massúria, porque Ele está dizendo assim, eu já registrei, a hora, o minuto, o segundo, de te abençoar, e não vai ter capeta do inferno, que vai impedir o trabalhado grande, na tua vida, rei de assubricala, mastere miande, ovari gastepria, o Senhor está dizendo, somente exalta, glorifica o Senhor, porque o Senhor está dizendo, estou eu quebrando os laços, você que crê, nesta palavra profética, digita aí, mil caramelo lado, dez mil, a minha direita, mas eu não serei atingido, a minha casa, não serás atingida, negue a sobra, o Senhor está dizendo, tu vai sentar, na mesa do rei, Deus tem ultimamente, falado tanto isso, você vai sentar, na mesa do rei, olha para cá, você vai comer, na mesa do rei, e todos que te humilharam, vão dizer assim, Deus está na tua vida, tu está entendendo, o Senhor está dizendo, te aquieta o teu coração, Deus está quebrando os principados, e potestade, repreendendo o laço, ramande, ouve a assubricala, as tebre, os anjos do Senhor, nesta tarde, você que está entrando, nesta live, Deus manda dizer, estou eu trabalhando, o Senhor manda dizer, você que está aí, segurando o celular, entrando nesta live, o Senhor está dizendo, por que que tu acha, que eu não estou trabalhando, na tua vida, por que que tu acha, que eu não faço, aleluia, que eu não vou fazer, um milagre, sobre a tua história, xadagia xopria, te aquieta, te aquieta, o Senhor está dizendo, por que que tu acha, que eu não vou deixar, o sinal da vitória, o Senhor está me dando, algo aqui para mim, Deus manda dizer para alguém, que há uma criança, uma criança, que está na tua convivência, e Deus está dando, um livramento, é uma menina, olha que o Espírito Santo, mandou eu parar, a live para falar, Deus manda dizer, que esta criança, menina, o Senhor está dando, livramento de Satanás, queria armar algo, mas Deus está repreendendo, e para tu saber, que é Deus, que está falando com você, ela vai vomitar, o Senhor vai entrar, dentro do estômago, desta criança, e vai jogar para fora, tudo que não presta, para você saber, que é Deus, que está falando com você, essa criança, já está, mais ou menos, um dia, dois dias, ela já não está bem, tá, e o Senhor está dizendo assim, sou eu que estou dando, livramento, olha aí, se você está no nosso meio, fala, sou eu pastor, para o povo, ver que Deus fala, e Deus vai dizer, sou eu, livramento, livramento, de calamassúria, sou eu, livramento na terra, e o Senhor está dizendo, olha aí, o Senhor está dizendo, estou eu dando, livramento, e quebrando, você que está entrando aí, compartilha esta live, olha que coisa linda, compartilha esta live agora, queridos, manda para alguém agora, não deixa a live só com você, não, manda para alguém, porque tem alguém, que vai ser alcançado por Deus, Deus quer libertar, transformar, olha para cá, Deus manda dizer para alguém, que entrou aqui, deixa seu joinha irmãos, assim você me ajuda, e o YouTube sempre vai mandar os vídeos para você, o Senhor manda dizer para alguém, que alguém que está com uma preocupação, tão grande, tão grande, e tu pergunta assim, Deus, como é que vai ser, Senhor, como é que vai surgir, calamassúria, Deus manda dizer para você, te aquieta, porque o Senhor está dizendo, eu já estou preparando o cenário para você, descansa, porque o Senhor está dizendo, antes de te colocar os pés, o Senhor coloca primeiro o dele, Deus está mandando dizer para alguém, não, fica ansioso, com o dia da manhã, o Senhor está dizendo, eu estou cuidando, Satanás está tentando, tirar a paz de alguém, nessa live, Satanás está tentando, tirar a alegria de alguém, mas só que Deus está dizendo, estou eu repreendendo, quebrando as cadeias, charabiasui, bem cantar a bastubia, o Senhor está dizendo, não deixa o inimigo, tirar a tua paz, pois Deus está dizendo, se estou eu quebrando, entregando uma grande vitória, o Senhor está dizendo, preste, Deus vai alegrar um coração, vai alegrar um coração, tu crê nessa profecia, então digita aí, Deus vai alegrar a minha alma, digita aí meu irmão, dê legalidade, para que essa palavra se cumpra, Deus está dizendo, eu vou alegrar, a tua alma, calamassúria de calamassá, Deus está dizendo, para alguém aqui, ei, está chegando os dias aí, guarda, depois não diga, Deus não falou comigo, Deus não prestou atenção, no que Deus está falando, o Senhor está dizendo assim, vai chegar dias, de alegria, vai chegar dias, que você vai olhar para o céu, o Espírito Santo está falando, guarda só, vai chegar dias, que você vai dizer, meu Deus, muito obrigado, por esses momentos, que eu estou vivendo, muito obrigado, na guiaçou de calabastépria, olha para cá, Deus está me dizendo aqui, que tem vidas, tem pessoa que entrou aqui, uma irmã, uma mulher, Satanás, tem colocado algo, na tua cabeça, sobre o teu casamento, e o Senhor, está mandando dizer assim, não faça, o que você está querendo fazer, é, Deus está falando, não faça, calabastépria, sabe porquê, que você está com esses pensamentos, terríveis na tua cabeça, você sabe porquê, há um espírito maligno, que está trabalhando, é um demônio de pombagira, Ele está trabalhando na tua cabeça, para destruir a tua família, o teu casamento, mas o Senhor me trouxe aqui, e Ele está dizendo, estou eu quebrando o laço, naide, ouve a súbria, decalamassúria, o Senhor está dizendo, estou eu quebrando o laço, devia súbria, ouve-a para cá, esse espírito maligno hoje, está batendo e atirado, da tua casa, da tua família, está saindo agora, o Senhor está dizendo, estou eu dando uma ordem, você que está na tua casa, sai agora, levanta a tua mão, uma mão tu segura o seu lá, e a outra tu toma posse, o Senhor está dizendo, estou eu repreendendo agora, recebe libertação, recebe vida, recebe alegria, toma posse, o Senhor está dizendo, eu sou libertação, eu sou cura, naide ouve a súbria, tem gente aqui, que Deus está desmanchando, obras malignas, decalamassúria, olha aí, tem gente aqui, que vai vomitar, o Senhor está liberando anjos, diante, a lábia, o Senhor está liberando anjos, Deus está enviando anjos, dentro da tua casa agora, você que está com a enfermidade, aí agora, coloca a mão sobre a enfermidade, meu irmão, coloca a mão agora, na onde está doendo, eu digo agora, que toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, obra contrária, essa enfermidade, que não vai embora, seja livre agora, se você sentir vontade de vomitar, pode vomitar, vomita agora, no nome de Jesus, decalaia, sopria, degastepria, você que vomitar, tira a foto, e manda para mim, no mensagem, amém, eu vou arquivar, como testemunho, o Senhor está cortando, agora o laço, meu Deus, vai quebrando as barreiras, nesta casa, nesta família, todo o laço satânico, todo o desespero, esta depressão, esta agonia, esse espírito suicida, esta enfermidade incurável, seja queimado e quebrado agora, desfeito, toda a obra de macumbaria, tudo que esta pessoa comeu, esta pessoa sente náusea, sente um bicho andando no teu corpo, em nome de Jesus, sai desta casa satanás, Jesus te repreende, pega toda a tua bagagem, agora sai desta vida, sai deste estômago, espírito da paralisia, do câncer, seja quebrado, agora destruído, siga, visita os hospitais, as OTIs, os manicônias, as CTIs, visita os presídios, aonde houver uma pessoa, aonde está lá e estiver chegando, que a tua mão chega junto, derribando as barreiras, quebrando as cadeias, a tua palavra diz em Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus, Jeová, está sobre mim, e o Senhor ungiu para libertar os cativos, com oprimido, em nome de Jesus, essa pessoa que está cativa, oprimida nas carnes de Satanás, seja livre, seja liberta, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus agora, apodendo o sangue de Jesus, Pai, cobre o teu povo com o teu sangue, daí o grande livramento necessário, e que esta pessoa, Pai, possa voltar, para dar, um grande testemunho, da tua parte, e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, você digita, amém, amém, meu Deus toca, remove agora Jesus, os caroços, os nódulos, os miomas, os tumores, em nome de visita o sangue, repreende toda hemorragia, todo o mar, sangue, em nome de Jesus, você que está aí na tua casa, pode procurar a enfermidade, que ela não está mais, o Senhor me disse, que curou gente aqui, de caroços, nódulos, obras de macumbaria, que estava dentro de você, Deus está despilando, você que foi curada, de caroços, nódulos, deixa seu testemunho, aqui embaixo, amém, procura aí, a dor, deixa para mim o testemunho, lá no mensagem, para que o nome do Senhor, agradeça a Deus, glorifica a Ele, Pai, toda honra, toda glória, seja dado o teu nome, Pai, glorifica o teu nome, no meio do teu povo, envergonha Satanás, quebra as forças contrárias, no meio, Pai, exalta o teu nome, na vida do teu povo, e assim eu quero te agradecer, em nome de Jesus, tem gente que foi curado, olha aí, muita gente, começou, pareceu o testemunho, Deus abençoe, amém, glória a Deus, glória a Jesus, recebe cura, recebe força, recebe ânimo, das mãos do Senhor, operando Deus, quem impedirá, ninguém impedirá, o agir de Deus, amém, que Deus te abençoe, que Deus te dê aí, dias de vitória, compartilha esta live, abençoa vidas, não deixe esta live, só com você não, manda para alguém, amém, tem alguém agora, precisando ouvir Deus falar, você que não se inscreveu, no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho, amém, ativa o sininho, deixa o seu joinha, para você estar recebendo, as notificações, então você precisa ativar o sininho, se inscreva aí, apresenta esta live, para alguém da tua família, evangeliza, porque alguém vai ser abençoado, ganhe mais um, para Jesus, amém, que eles fiquem todos, e também, ja, Obrigado.